E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, se estou ruim, nada mudou, continua tudo igual, com chuva a qualquer momento por todo o estado de São Paulo. Frente fria passa lentamente no Oceano Atlântico, agora há ar frio no Oceano, lá embaixo no Sul, melhora por lá, piora por aqui, porque vem umidade e ventos do mar em direção ao continente, isso mantém temperaturas mais amenas, não sobe em tanto, dá um belo refresco no calorão que estava fazendo, e o tempo fica instável, principalmente sobre a faixa leste, com risco de chuvas mais fortes no decorrer do dia no litoral. Temperaturas de 22 a 24 graus no litoral, na capital também, interior cai para 25, 26, só os extremos norte, oeste e noroeste, com temperaturas mais elevadas e calor durante boa parte da tarde, isso pode causar temporais no interior. Fim de semana bem prejudicado, mas tem alguns períodos de melhoria no interior, no litoral mais difícil, mesmo assim, melhora um pouco de vez em quando. Chuva pela frente, muita atenção, principalmente onde podem acontecer alagamentos e deslizamentos. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo